Você já imaginou um leopardo selvagem? Um predador astuto, implacável? De repente, ser encontrado com o fracasso de sua caça? Por que este poderoso leopardo não teve sucesso? Será que vai superar os desafios e voltar ao jogo de caça? Vamos assistir ao vídeo completo para encontrar as respostas. Não tire os olhos da tela, porque a seguir veremos. O leopardo ferido falhou ao caçado. Vamos nessa! O leopardo está envolvido em uma intensa caçada, enquanto faz um tremendo esforço para derrubar o javali. No entanto, seu companheiro acaba fazendo com que a expedição de caça do leopardo fale tragicamente. E agora, ambos estão presos em uma batalha implacável. Este leopardo faminto não teve escolha, a não ser admitir a derrota depois de brigar com o morro espinho espinoso. O predador foi flagrado perseguindo o roedor espinho espinho. Antes de dar um golpe no roedor, rapidamente ele se arrependeu da sua decisão. A bizarra batalha durou uma hora e meia. E viu o determinado leopardo fazer várias pausas para tirar os espinhos das patas e lamber as feridas. Enquanto o bravo porque espinho se mantinha como se para provocar o adversário. O leopardo caça sozinho e muitas vezes visando filhotes de burros. Mas esta tentativa de caçar prova ser um erro. Parecia que a presa certamente seria sua. Mas o rebanho de búfalos vem resgatar o choque. E o leopardo é gravemente ferido por eles. O leopardo consegue escapar para uma árvore e consegue garantir assim a sua sobrevivência. O leopardo selvagem no Sri Lanka foi flagrado, se escondendo atrás de alguns arbustos. Preparando-se para emboscar um chacal desavisado neste emocionante e dramático encontro. O chacal passou por acaso, sem saber que estaria sendo atacado. Um leopardo no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, esqueceu como caçar, deixando a refeição de um javali correr para longe. O leopardo rastejou habilmente sobre o porco farejador desavisado. Mas, o pessoal no clímax da caça, ao ficar alguns centímetros, do javali, aparentemente perplexo quanto ao próximo movimento. Muitos momentos depois, o javali, recebendo o maior susto da sua vida, fugiu, deixando para trás um gato de aparência confusa e envergonhado. Vídeo hilário de um leopardo passando quase dois minutos emboscando um javali. E no final, esquecendo completamente como caçar. Mesmo quando a presa escapa, ela permanece perplexa e não consegue perceber seu próprio fracasso. O leopardo pretendia caçar um empala. Mas a tentativa de caça falhou porque a presa detectou sua presença e fugiu rapidamente. O leopardo reconheceu seu fracasso e foi embora. O leopardo pretendia caçar um empala, mas a tentativa falhou. Por que a presa detectou sua presença e fugiu rapidamente? O leopardo reconhece seu fracasso e vai embora. Este leopardo está mancando com uma perna quebrada. Acabou de passar por uma tentativa de caça fracassada. Um resultado triste para o leopardo, de fato. O leopardo está bebendo água na beira do rio. Você pode ver uma grande lesão em sua perna. Talvez tenha passado recentemente por uma batalha feroz. A luta pela sobrevivência sempre deixa marcas no corpo. Em todo o mundo, quando aparece uma imagem de leopardos ferozes, temos muito medo. E o perigo não está reservado apenas para as presas, mas também para nós humanos. Eles criam uma cena horrível, encharcada de sangue, e iniciam histórias assustadoras. Mas, você já se perguntou se um cachorro pode suportar a ferocidade de um leopardo? Vamos assistir ao vídeo completo e procurar as respostas. Não tire os olhos da tela, porque a seguir veremos. Na Índia, os ataques de leopardos e animais domésticos são especialmente com os cães, que acontecem com frequência. Como você pode ver, o leopardo salta graciosamente por cima do muro e ataca o cachorro. Mas, devemos admirar o cão por sua inteligência e resistência bem-sucedida contra o leopardo. O leopardo e o cão tiravam uma batalha pela sobrevivência. Você pode ver o cachorro fazendo todos os esforços para escapar. Agora, adivinhe qual sai vitorioso? Deixe aqui nos comentários quem você acha que ganha. Um leopardo vaga com ousadia pelas ruas. Cães de rua perseguem para eliminar esta perigosa criatura. Mas, o poder do leopardo não é brincadeira. Para o leopardo, obter presas é muito fácil, quando o cão doméstico em casa não luta profissionalmente como eles. O leopardo cassa o cachorro com sucesso. Nesta colina rochosa, o leopardo lança um ataque repentino ao cachorro. No entanto, não teve sucesso, porque o cão não é muito ágil e retalia rapidamente. A câmera captura o momento em que o leopardo captura com sucesso um cachorro. O leopardo move sua presa para seu abrigo escondido e desfruta da refeição. Com agilidade, o leopardo se infiltra facilmente nas casas das pessoas e ataca os cachorros. Um cachorro que guardava a porta é atacado pelo leopardo. Mas, felizmente para ele, o leopardo é avistado e recua. A batalha do cão contra o leopardo se intensifica, quando ambos se envolvem em uma luta feroz um contra o outro. O leopardo se agarra firmemente ao focinho do cachorro, enquanto o cachorro se debate vigorosamente para se libertar. No final, o leopardo acaba falhando neste encontro de caça. O leopardo ataca o cachorro. Após um minuto de luta, ambos cessam a batalha e fogem. Talvez o leopardo tenha sido descoberto. O leopardo se infiltra na caça dos moradores, mas é detectado pelo cachorro. O cachorro está tentando expulsar o leopardo daqui. A câmera dos moradores capta a cena do leopardo se infiltrando no quintal e atacando o cachorro. Ambos se envolvem em uma luta caótica e depois desaparecem atrás dos arbustos. Um cachorro de estimação chamado Tommy está dormindo dentro de casa quando de repente é atacado por um leopardo. O cachorro é rapidamente capturado e levado embora. Na vasta savana africana, os leopardos são predadores perigosos. Quando atingem o limite no seu território, os leopardos podem lutar até a morte. Seus ataques perigosos e afiados atingem seus oponentes com força. Ambos usam seus instintos mais primitivos para garantir a vitória. Esses ferimentos graves implicam que eles podem perder a habilidade de caçar, o que é quase uma sentença de morte. Suplementar fontes de água e alimentos é necessário para nesse momento. O leopardo tenta se manter na melhor condição física. Pode-se ver que há um grande rasgo em sua pata traseira e ele precisa caçar para continuar sobrevivendo. Escolher presas jovens e perdidas será mais fácil para o leopardo ao caçar. Sua agilidade e cuidado se tornam fácil para o leopardo capturar suas presas sem muito esforço. Uma boa refeição definitivamente tornará o leopardo mais saudável. Nem toda viagem de caça de um leopardo corre bem. Quando o leopardo estava prestes a desfrutar de sua refeição, um convidado indesejado chegou. Uma hiena. Com seu olfato apurado, as hienas podem detectar presas a grande distância. E não há surpresa que venham a competir com leopardos. Geralmente, os leopardos hesitam em entrar em conflitos. E então, eles optam por entregar suas presas para as hienas. Nos casos em que o leopardo está ferido ou com muita fome, ele recupera sua presa ou tentará roubar a hiena. Ou então, subirá no alto da árvore, como está fazendo agora. Habitando no mesmo ambiente, hienas e leopardos frequentemente enfrentam e entram em contato um com os outros. Quando as hienas estão procurando sua carcaça, eles podem se deparar com o leopardo. Quando a luta ou caça termina, o leopardo sempre acaba ferido. Ele paga um preço alto pelo próximo período de tempo. Como um dos grandes felinos mais bonitos, os leopardos facilmente atraem a atenção das pessoas, devido a sua pelagem distinta. Ao caçar, os leopardos têm um nível de paciência muito alto. Eles podem esperar pela presa por um longo tempo, antes de finalmente atacá-la. E é por isso... Que eles têm uma taxa de sucesso tão boa assim. Leopardos são predadores oportunistas. Eles escolhem presas pequenas e fáceis de atacar. Como os leopardos são caçadores solitários, têm dificuldade em lidar com presas maiores. Para o Impala, são animais inocentes com pouco alerta, mesmo quando leopardos estão perseguindo corajosamente. Eles não detectam o perigo. O Impala continua a pastar casualmente na grama. Quando, de repente, o leopardo faz seu movimento. E, felizmente, o Impala consegue fugir. O leopardo, então, retorna de mãos vazias mais uma vez. Para o Impala, que são animais inocentes e pouco alertas, mesmo quando os leopardos perseguem corajosamente, eles não detectam o perigo. O Impala continua a pastar casualmente na grama. Quando o leopardo faz seu movimento, mais o Impala consegue fugir. O leopardo retorna de mão vazia mais uma vez. Parece que o leopardo se separou completamente para esta viagem de caça. Por muito tempo, esperou a mãe e o filhote de búfalo. O leopardo persistiu em querer pegar um bezerro de búfalo. Ele conseguiu morder o pescoço do jovem búfalo, mas, infelizmente, para ele, o rebanho de búfalos rapidamente veio resgatar seus filhotes. Usando seus chifres afiados como armas, o búfalo atacou o leopardo brutalmente, jogando-o no ar. O leopardo ficou gravemente ferido e assustado, tanto que subiu em uma árvore para escapar e preservar sua vida. Apesar do ferimento, o leopardo teve que continuar vivendo. Estava com muita fome, então arriscou e atacou um porco espinho para comer. Porém, os porcos espinhos têm espinhos muito afiados, que são suas armaduras. E o leopardo, quando fez um ataque feroz, teve um resultado diferente. Obteve dores causadas pelos espinhos. Além dos percalços da caça, os leopardos precisam estar atentos a outros predadores, que podem vir roubar sua comida. As hienas talvez não sejam estranhas aos leopardos, pois são conhecidas por serem necrófagas. No entanto, os leopardos precisam ser ainda mais cautelosos com os leões, pois eles também competem por fontes de alimento. Cães selvagens têm um olfato aguçado e podem detectar presas de longe. Eles sentiram o cheiro do leopardo e estão tentando localizá-lo. O leopardo não consegue escapar dos narizes aguçados dos cães selvagens. Está sendo perseguido pelo bando. O leopardo tem que subir em uma árvore. Caso contrário, pode se tornar uma vítima desses ferozes cães selvagens. A vida continua, e o leopardo continua suas expedições de caça. Ele caça veados, mata javalis e vai atrás das presas. Quando os chacais ousam desafiá-los, a raiva do leopardo faz com que os chacais paguem com a vida. O leopardo continua orgulhoso, como sempre. Também demonstra sua habilidade perfeita de escalar árvores para cap... E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri